Perguntei ao vento Perguntei ao vento Perguntei ao vento Deixa aliás o conselho A toda a gente Não caiam nisso Não experimentem Afastem-se o mais que puderem Das máis companhias E dos estafetas da Uberlegen Comigo foi assim Foi em casa de uns amigos Parecia uma coisa inocente Era só encomendar uns frangos O pior é que gostei daquilo E já não conseguia parar Fiquei aviciado naquela facilidade Parecia telepatia Uma pessoa pensava em sushi E o sushi aparecia em casa É mais ou menos assim É verdade E conta por mim Estava completamente agarrado e já encomendava as escondidas da família para ninguém saber. Pedi ao entregador para deixar a comida à porta do prédio e fingi que ia lá abaixo levar o lixo. Depois, se me empenhassem em casa com aquele saco de papel do barito, eu dizia que a reciclagem estava cheia, não conseguia pôr este. Entretanto, isto começou a afetar a minha vida e dei por mim a pedida de dinheiro emprestado a amigos só para encomendar umas chicken wings que estavam com aquela oferta do 2 pelo preço do 1. Ah, isso é grave. É verdade, muito grave. Eu espero que o meu exemplo possa ajudar o sobrinho da Teresa. O meu truque para largar o vício foi muito simples. Comecei a fazer dieta. Ainda não se nota, bem sei, mas já comecei. E para quem faz dieta, o barito é muito triste porque são só fotografias de hambúrgueres a escorrer queijo e sobremesas cheias de chantilly. Aquilo perdeu o encanto quando comecei a escrever no campo da pesquisa a palavra sopas. Além de quem encomendar sopa, nunca corro bem. Por exemplo, se pedis um caldo verde. O caldo vai-se todo pelo caminho, só chega à parte do verde. E uma rodelita de chouriço se tiver sorte. A minha aposição pelo barito se terminou no dia em que percebi que a única coisa de lá que podia encomendar era uma salada do Vitaminas. Não é mau? Quer dizer, mas é muito desconsolante, não é? No entanto, queria fazer aqui uma ressalva. O sobrinho da Teresa ainda é novo. Pode não ser um caso de vício, mas sim de amor. De amor? Sim. Pode simplesmente ter-se apaixonado por uma estafeta e agora encomendar comida compulsivamente, na esperança que seja ela a tocar-lhe de novo à porta. Quem é que nunca passou por isto, não é? Eu ainda hoje tenho em casa 137 litros de creme hidratante com cheiro a coco que comprei quando andava embeçado pela Márcia que trabalhava na Boticária do Colombo. Eu acho que és mesmo só tu, Daniel. Mas será que esta questão não é mais simples? O sobrinho da Teresa não pode estar simplesmente a encomendar porque tem fome ou quer comer? Pode, cara. Era a minha outra hipótese para justificar este comportamento. Ainda assim, pode haver duas situações que desencandeiam esta necessidade. A primeira, estarmos perante um jovem muito porcavido que já previu o novo confinamento geral e está a encomendar não só comida, como pacotes de 24 rolos com papel higiênico. A segunda, é uma situação mais delicada que até pode trazer problemas no seio da família. Receio que a mãe deste jovem, ou o pai, possam simplesmente ser péssimos cozinheiros. Caso tal se venha a confirmar, a Teresa pode aproveitar o Natal para oferecer ao sobrinho umas aulas de culinária. Assim, investe na sua formação pessoal e amorosa. Foi o que eu fiz. Quem sabe se a Márcia do Boticário não me aparece à frente um dia e a se tu-se pelo estômago, não é? Pelo que eu moro o peixe, sempre ouvi dizer. Ah, pois. Por falar nisso, há aqui no Baritz uma coisa que é o prego da peixaria. Vou encomendar. O que também queres? Eu adoro, mas não. Não, são 9h24. Não vais comer um hambúrguer, mesmo peixe, esta hora da manhã. Está bem, mas cada peixe... E a tua dieta? Mas é peixe, Carla. Peixe não puxa carroça, portanto não engorda de certeza. Quer dizer, a hora é muito psicológica, sabes? Ai, Daniel, 9h24, homem. Hambúrgueres. Perguntei ao ver...